Olha, um absurdo que eu não consigo ver calado. Na hora da doença, pessoas estão sendo tratadas com descaso, ficando horas e horas na fila, na UPA da nossa cidade, a unidade de pronto atendimento. Olha só a situação, nesse calor terrível dos últimos dias. Doença não marca hora e quando a pessoa fica doente, recorre lá no bairro, na UBS, manda para a UPA. Chega na UPA, ah, seu problema não é de emergência. Volta para a UBS ou vai para o postão. É um verdadeiro jogo de empurra. Enquanto isso, pessoas estão sendo maltratadas, desrespeitadas, tratadas com descaso, quando precisa do atendimento médico pelo SUS, Sistema Único de Saúde, principalmente na UPA, que fica na Avenida Getúlio Vargas. Eu não consigo aceitar ver errado uma situação dessa. Não é possível. A população paga impostos e faz mais impostos, porque nada é de graça. Aí, quando precisa do atendimento médico, tem que ser humilhada, desrespeitada, tratada com descaso. Ei, tio, o que está acontecendo? Aí, muita gente, as cara feias, eu fico mostrando aqui as botinas, muita gente, a OPA do grande julgamento para dar uma botinada geral. Esse tipo de situação, que a população está revoltada. E, com toda razão, cadê os senhores vereadores? Aí, eu vejo falar que querem reformar o prédio da Câmara, para construir novos gabinetes, mais conforto. Aí, eu vejo notícias que querem aumentar ainda mais o número de vereadores em Cáceres, de 15 para 17, cada vereador ganhando por mês quase 20 mil reais. Eu sei que um consalário é um gordo desse. O vereador paga a consulta particular, paga o exame particular. E, quem não tem essa condição, vai continuar sendo derrespeitado, maltratado, humilhado, passando horas, mais horas na fila, na unidade de pronto-atendimento da nossa cidade? Aí, não. Quem me acompanha há mais de 20 anos sabe que eu não aceito ver calado esse tipo de situação. São Cácerenses sendo tratados dessa maneira. Ah, vai na UBS, manda para a UPA. Vai na UPA, manda para o postão. É um jogo de empurra. Que brincadeira de mau gosto é essa? Vamos começar a tratar com mais respeito o nosso povo e a nossa gente, principalmente na hora da doença. Doença não marca a hora para chegar. Você está bom hoje, dorme, amanhã você amanhece com um problema de saúde. E é quando você tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha, a esposa, o marido. Doente você leva na UPA para ficar esperando a boa vontade. O atendimento que não vem. Que brincadeira é essa? Vamos tratar com mais dignidade a nossa população. Com a palavra aqueles que hoje têm o poder da caneta. Meu papel eu vou continuar fazendo, como já faço há mais de 20 anos. Gritando, denunciando, colocando a boca no trombone. E aquele que tem o poder da caneta. Vamos mexer o doce. Vamos apertar o passo. Tratar com mais respeito a nossa população quando ela precisa da saúde em nossa cidade.